Em relação à contaminação, nós estávamos vivendo um grande momento, que foi a pandemia, um momento difícil, uma doença que pouca gente conhecia, e havia aquela dificuldade do equilíbrio entre a economia e a preservação das dívidas. A gente lembra que tivemos várias ondas da pandemia, e quando foi liberado, os cruzeiros, havia um depréscimo muito grande em termos epidemiológicos. O que aconteceu é que foram liberados os cruzeiros, mas logo em seguida veio uma outra onda, uma outra cepa muito mais agressiva, muito mais rápida de vantagem, e foi isso que aconteceu. Foi aquela necessidade de antecipar as ações voltadas para a retomada econômica, e que as medidas que foram tomadas acabaram sendo precipitadas. Mas isso só pode ser visto depois que acontece. Essa pandemia tem como característica a imprevisibilidade. Quantas indas e vindas, quantas vezes comemoramos o fim ou a diminuição expressiva dessa pandemia, e ela retomou novas cepas, novos formatos, e isso nos trouxe bastante desorganização da sociedade e da economia. Então, na verdade, foi uma precipitação do retorno dos cruzeiros no afã da retomada econômica.